Vou fazer uma pequena modificação agora na programação, já que é a minha própria fala. Então, eu vou aproveitar para cumprir com o horário também, porque o Diego que está lá fazendo a transmissão também tem horário, nós temos horários aqui. Eu teria uma apresentação para fazer a respeito da fantasia, fenomenologia em epiteto, eu não vou fazer. Eu vou apresentar rapidamente só o escopo daquilo que eu estou pensando, porque isso vai se tornar, daí depois, um artigo para a revista do colóquio que vai sair. Então, eu não vou apresentar. É uma pena, porque o trabalho que eu apresento, ele se modifica à medida que eu falo para vocês, e à medida que vocês me devolvem. Então, não vou apresentar, vou só apresentar o escopo do pensamento que está em construção. E depois eu vou falar sobre um relato também, aproveitando o que o Renato fez agora, sobre a filosofia clínica e epiteto. Então, e aí eu fecho, não vai dar, eu acho que nem meia hora, e aí a gente vai para a mesa redonda com a sessão de autógrafo dos livros que estão aqui agora, que eu trouxe. A ideia que eu vou tentar passar em cinco minutos, sobre fantasia e fenomenologia no estoicismo de epiteto, fenômeno e representação. Então, eu vou ler aqui uma parte. Baseada nessa diatribe de epiteto, as fantasias vêm a nós de quatro maneiras, pois ou as coisas são e parecem ser, ou não são e não parecem ser, ou elas são e não parecem ser, ou elas não são e parecem ser. Em cima dela, que eu vou, estou tentando fazer um trabalho, fazendo com que a fantasia tenha dois sentidos. Uma das questões que ontem eu falei com o Roberto, que ele falou ontem, Roberto Pirri, lá na PUC, foi meu orientador do mestrado, que eu discuti muito com ele, que ele não concorda com quase nenhuma das minhas tradições de grego, para o português, e uma dessas que eu aceitei dele, mas aceitei sem querer e agora vou refazer, é a de fantasia como representação. Então, a fantasia parece que nas diatribes tem dois sentidos. Uma no sentido daquilo que aparece, que é exterior ou indivíduo, que é o fenômeno, e outra no sentido de que fazemos com elas, que é interior ou indivíduo, que é a reapresentação. Então, parece que ela tem esses dois vieses quando aparece nas diatribes, nos escritos de epiteto. Eu vou falar sobre o que representar, vou falar sobre essas duas formas, e vai aparecer esse pequeno quadrinho que diz que fantasia, como aquilo que aparece, como o dado externo, que é o painó, que é o traseiro à luz, ela não está sob o nosso controle, sob o nosso poder, não está sobre nós. É do mundo externo, e não da natureza humana. E a fantasia como representações, que é lidar com aquilo que aparece, que é uma dínamis, essa sim está sob o nosso poder, e é uma parte vinda do homem ligada a sentimento. Então, essa vai ser a linha de pesquisa que eu vou fazer. Eu vou fazer uma ligação com a fenomenologia da qual nos apresentou Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, e vou cair na filosofia clínica. Porque a fenomenologia é uma das partes da metodologia fundamentais, iniciais, da filosofia clínica, e como que a filosofia clínica e a fenomenologia epitetiana, da qual eu vou chegar, podem ou não podem convergir uma com a outra. Uma terapêutica aplicada. Então, uma ética aplicada com uma terapêutica do século XXI aplicada, se elas têm, fazendo essa divisão de sentido, de entendimento, se elas têm alguma ligação em como isso pode se dar ou não se dar. Essa seria a linha, até botei ali uma das citações do Diogo, ontem tu já fez o mestrado, já tem citação tua aqui. As representações que se manifestam no encontro da alma com os elementos que a provocam condicionam a disponibilidade dos seres humanos com relação à situação em que se encontram, sendo fundamentais para o campo da ética. Então, vou fazer essa ligação. Fenomenologia, fantasia, como que essas duas concepções podem convergir ou não para uma aplicação dessa fenomenologia numa questão terapêutica, especificamente na filosofia clínica. Então, seria mais ou menos, vou encher o saco de vocês todos por e-mail e perguntas, se preparem, porque eu não vou fazer sozinho isso aqui de jeito nenhum. Bom, querem falar alguma consideração? Essa rápida apresentação? Essa rápida apresentação? Bom, eu não posso já de agradecer aqui. os apoiadores do terceiro coloquio brasileiro sobre epiteto. Então, a PUC, que nos cedeu o local, o espaço e toda a sua infraestrutura ontem, a Unicinos hoje aqui também, cedendo o espaço e a infraestrutura, o grupo de estudos sobre o pórtico de epiteto, do qual é a razão de nós estarmos aqui. Então, agradeço a todos os componentes, todas as atividades que ele tem feito. Não posso também deixar de agradecer a editora FII, que nos apoiou também, é a editora que fez os dois livros que estão aqui, foi feito por ela aqui, de Porto Alegre, a editora FII, é uma apoiadora, a apoiadora também nos divulgou. As lojas Paludo, que são lojas de departamento, confecção, aqui do Vale dos Sinos, então, em Novo Hamburgo, onde mais o Anéia? São Leopoldo, Estância Velha, Rio Grande do Sul. Então, o dono dela é um filósofo clínico amigo nosso, muito caro as questões da filosofia também, então, nos apoiou. filósofo, fez a formação em filosofia também, então, José Paludo, tem que agradecê-lo, e a Casa da Filosofia Clínica, que também nos apoiou, e em função desse agradecimento, e a Casa da Filosofia Clínica é uma coisa interessante, porque ela, por incrível que pareça, a academia aceita, muitas vezes, a psicanálise, e não aceita a filosofia clínica. é um processo novo, é um processo de novo paradigma, isso acontece, mas esse grupo aqui, o grupo de epiteto, o grupo do porte, nós estávamos falando isso ontem, é um grupo extremamente receptivo a novas ideias, a novas abordagens, a maneiras de apresentação, então, é um grupo que acolheu bem também a ideia de uma filosofia clínica, seja com ou sem entendimento que seja a filosofia clínica, isso que é mais interessante. Então, eu queria deixar aqui no final do coloquio, nessa última apresentação, um relato, como o Renato fez agora, e isso surgiu agora, enquanto o Danilo estava apresentando aqui, eu disse, ah, não vou poder pegar, tinha que pegar livro, tinha que pagar café, tinha que fazer, e eu caminhei horrores aqui por esse campo, e nessa caminhada me deu a ideia de que, na verdade, eu queria muito, muito que quem falasse aqui agora fosse a Dioneia, porque ela tem uma sensibilidade estética com a filosofia e com a filosofia clínica que eu não tenho, então, quando ela fala, todo mundo gosta, então, eu tentei, tentei, mas ela não quis falar, então, infelizmente, estou eu aqui para falar para vocês, queria muito que ela falasse, ela tem uma sensibilidade absurda, estética, para com as coisas da filosofia, e da filosofia clínica. Então, o que eu vou falar? Aí, nessa caminhada, enquanto tu falava, Danilo, eu pensei e cheguei aqui, comecei a rabiscar alguma coisa, vou tentar botar isso agora em prática, fiz agora, então, tá? Bom, vamos lá. No começo de 2015, eu perdi um filho, Bernardo, tinha 15 anos. eu estava no auge dos meus estudos de mestrado, lendo epiteto, manual de atribes, tinha começado o meu mestrado em 2014, e no início de 2015, Bernardo, aos seus 15 anos, faleceu. E eu vou contar pequena parte do que aconteceu, o que vai aparecer ali no Word que eu botei, são os termos da filosofia clínica. Não vou traduzir, não vou explicar, mas vai aparecer no contexto, os termos que eu botar ali em negrito, são os termos da estrutura de pensamento, ou dos submodos da filosofia clínica. Bom, então, quando houve esse incidente, descobri a doença do meu filho até a morte dele, eu estava estudando epiteto, e como é que eu passei por isso? Eu vou ler aqui um pouco sobre o que eu botei de última hora, vamos ver se eu consigo traduzir para vocês aqui. Epiteto manteve-me em direção às coisas do aqui e agora. É o deslocamento curto na filosofia clínica. Sem viajar. Esse viajar, entre aspas, na filosofia clínica, eu chamo de ideias complexas, a abstração. ou, então, a epiteto me manteve ligado aos deslocamentos curtos, às coisas que estavam acontecendo naquele momento, para que minha cabeça não começasse a viajar, entrar em ideias complexas. Ou, então, começar a buscar explicações causais de por que estava acontecendo aquilo comigo ou com o meu filho. e isso em filosofia clínica é uma argumentação derivada. Então, eu tentei botar a minha atenção voltada às coisas que estavam acontecendo, no deslocamento curto das coisas, sem deixar minha mente viajar e sem ficar procurando explicações metafísicas, ou seja, quais forem, a respeito do que estava acontecendo. e também para não ficar interpretando aquilo que estava acontecendo, dando significados, que seria outro termo da filosofia clínica. Eu estava trabalhando com a minha espacialidade intelectiva, que é um dos temas também da filosofia clínica. Eu estava trabalhando a minha atenção, eu não via a tua palestra, eu queria muito ver, a minha atenção voltada, a minha espacialidade intelectiva voltada para as coisas do aqui e agora. Algo estava acontecendo, meu filho estava morrendo. Para manter certo equilíbrio mental, precisava não ser tomado pelas paixões. Na filosofia clínica, são as emoções no geral. E precisava, então, estar atento a mim mesmo, enquanto estava atento a essas coisas. Precisava estar centrado através da minha razão. Ou, o que na filosofia clínica se chama epistemologia, seria a parte da razão, da análise. Então, eu estava analisando a mim mesmo enquanto essa situação, como eu lidava com essa situação através da razão, para que eu não fosse tomado pelas paixões. para tanto, eu ficava revendo internamente aquilo que estava sob meu poder e controle e o que não estava sob meu controle. Isso era constante. Em qualquer momento dos dias, eu ficava tentando, com cada representação, fenômeno que me aparecia, eu tentar fazer um esquema resolutivo que a filosofia clínica diz, isso é isso ou isso é aquilo. E tentar fazer um desfecho interno. Ah, se não é meu, então eu não vou dar bola. Não, isso cabe a mim, então eu vou para o desfecho também no lado físico, na realidade, vou tentar realizar algo. E eu fazia isso, esse controle interno, para não entrar muitas vezes em briga ou em discussões violentas com os médicos. Eram muitos médicos, eram muitas informações dispares em quem acreditar e em que fazer. Isso na filosofia clínica tentar não entrar em briga, é uma esteticidade bruta, uma briga, um vômito existencial na parte física ou no grito. E eu tentava manter isso, fazendo dela uma esteticidade seletiva, alguma coisa que eu selecionasse para que eu pudesse dar conta da situação ou não ser levado por ela. Então eu mantinha minhas atenções às coisas próximas ao alcance dos meus sentidos, que é o deslocamento curto na filosofia clínica. Tudo que estava próximo dos meus sentidos. Para não deixar que a minha mente fosse buscar coisas fora do momento presente. Então a questão do tempo e quanto a fora do deslocamento presente seria para um deslocamento longo, né? Alimentar coisas que não estão ali com a minha mente. eu dirigia a minha intenção às coisas, digamos, racionais. Eu tentava dirigir a minha intenção, eu tentava fazer uma intencionalidade dirigida, que é outro tópico da filosofia clínica, para que não ficasse com um acúmulo de informação, como se faça um filtro de tantas informações, eu pego uma delas, dirijo minha atenção e é ali que eu foco, porque senão eu não vou conseguir dar conta de tantas coisas que estão acontecendo. Bom, claro que eu chorava sozinho, no banheiro, quando estava sozinho, porque minha expressividade, aquilo que eu mostro às pessoas, ela tinha que ter nos seus papéis existenciais, que seriam as questões de pai, eu tenho um filho menor, então, como me expressar perante ele com o irmão nessa situação. Então, é claro que a minha expressividade estava extremamente contida naquilo que eu podia passar ou deveria passar para os outros. Acho que é isso que eu consigo falar, nem o que dá, acho que eu consigo falar até aqui, mas o que eu quero deixar aqui dito, que de alguma forma, e aí vem um outro prejuízo que está aqui embaixo, que eu botei aqui embaixo, prejuízo é uma verdade subjetiva, aquilo que é verdade para mim, eu falei, a gente fala muito isso, eu e o Diogo e a Dionéia principalmente, que é a questão de quando eu estava nessa situação, tentando fazer esse tipo de atenção ao autocontrole epistemológico, das emoções, das paixões, aquilo que está ou não está sob o meu poder, eu recebia sempre dois tipos de auxílio, as pessoas sempre me davam dois tipos de auxílio e só esses dois auxílios que elas me davam, ou auxílio metafísico, uma bíblia, uma reza, alguma coisa espírita ou remédios psiquiátricos. Aceitei o primeiro de bom grado, que é o que as pessoas dão, o que melhor elas têm para dar, e o segundo eu recusei de todas as formas. Então, o remédio psiquiátrico para mim, para dormir bem, para me acalmar, para a ansiedade, era a negação da minha capacidade de lidar com essa situação. Então, esse era meu prejuízo, essa era a minha verdade subjetiva, lembrei da Fernanda ontem que disse que para o estoicismo nós não podemos fugir das situações, senão a gente não nos testa e não nos desenvolve e não temos progresso. Era exatamente esse pensamento que eu tinha, muito, muito apoiado pela leitura que eu estava tendo naquele momento sobre o estoicismo, sobre o epiteto e, bom, tudo o que apareceu. E claro que eu também estava apoiado, eu estava começando a estudar, não, começando não, já estava há um ano, acho, na filosofia clínica. Então, eu também tive a felicidade de ter um conhecimento de como eu estava lidando com as coisas, não só no seu conteúdo, que é o que Epiteto me dizia, mas na sua forma, que é o que a filosofia clínica diz, na sua estrutura. Então, eu acho que vale mais a pena falar isso que falar sobre fantasia hoje. porque é mais uma, filosofia para mim é prática, filosofia clínica é prática da filosofia, estoicismo é prática e se ela não me ajudar a passar por essas coisas, não tem muito sentido. Então, gostei muito do relato do Diogo, botando a filosofia dessa maneira no cotidiano, como tu falou aqui agora, e do Renato. E eu queria deixar aqui esse relato, porque acho que só aqui eu poderia falar sobre ele. Com pessoas como vocês que têm esse entendimento a respeito do que dessa vivência se pode fazer uma ligação, seja teórica ou prática, entre Epiteto e filosofia clínica. Então, não é à toa que a filosofia clínica está aqui nesse espaço. E eu vou ter que dizer, a filosofia, a casa filosofia clínica que apoiou aqui vocês foi a Dionéia. Ela disponibilizou verba, como outras pessoas disponibilizaram, para que a casa filosofia clínica estivesse presente. porque ela também tem a noção do quanto essas duas coisas estão próximas na prática. A filosofia e a filosofia clínica e nós aqui, no caso, a questão de Epiteto ou do estoicismo. Eu vou finalizar só dizendo que eu não sei do Renato, mas eu vou partir do princípio que eu consegui passar, se é que se isso já passou, mas para aquele momento temporal ali entre a doença e a morte do meu filho e depois disso, porque eu já tenho muita afinidade de pensamento com ambas as filosofias. Eu já sou isso. O Epiteto manifesta aquilo que eu já pensava de alguma forma, a filosofia clínica expressa muito daquilo do meu comportamento enquanto pessoa no mundo. Então, vamos dizer que eu tive uma facilidade, Renato, de poder dizer que essas coisas tiraram de mim aquilo que eu já tinha. Eu não sei se contigo foi da mesma forma, porque também tem pessoas que não têm esse tipo de pensamento, não têm esse tipo de afinidade com certas filosofias e fazem uma conversão filosófica muito mais radical no sentido de que eu fiz. porque eu, essas duas ferramentas, filosofia clínica e filosofia de Epiteto, já estavam em mim anterior a isso. Então, também tive essa facilidade de estar no embalo da coisa que iria me ajudar. E tem pessoas que não, que fazem uma conversão extremamente radical quando se encontram com uma filosofia ou uma outra técnica de viver. Bom, acho que é isso. E eu queria agradecer imensamente a presença de vocês nesse colóquio. Foi um prazer ter feito para vocês. Eu vou, sim, pegar a ideia do Roden e, quem sabe, transformar em internacional esse colóquio. Já adorei. E agradeço demais a presença de vocês. Se alguém quiser falar alguma coisa, por favor, fiquem à vontade. Fernando, parabéns. Não é fácil dar um relato clínico assim, e a sorte dele é que ele é muito epistemológico, então consegue perceber as situações e lidar com isso. E o lindo da filosofia clínica é isso. Outra pessoa na mesma situação ou em uma situação parecida, reagiria de maneira totalmente diferente. Utilizaria outros modos. O modo principal que ele utilizou para lidar, o modo para lidar com tudo isso principal foi a informação dirigida, que veio, bebeu na fonte da filosofia clínica e da filosofia de epiteto. Mas outras pessoas poderiam se desestruturar e entrar em esteticidade bruta e correriam o risco de serem internadas. Então, a filosofia clínica vem justamente para acolher essas pessoas nesses momentos e lidar de uma forma um pouco diferente. Aceitar que a desestruturação existe e às vezes é necessária para a gente passar por determinadas situações. Então, acho que mais ou menos por aí. muito bom. Legal. Obrigado, Fernando. Está sensacional a colocação, a coragem para se expor assim, nossa, coragem mesmo. eu vou sugerir alguma coisa assim, acho. Quando falassem sobre a filosofia clínica, que eu conheço muito pouco, mas que talvez, principalmente na universidade, eu acho que seria interessante às vezes fazer algumas ponderações assim, quando falares em epistemologia, por exemplo, que para nós, você sabe bem, quando a gente fala em epistemologia, na filosofia, pelo menos na acadêmica, é uma coisa. Talvez a filosofia clínica me pareça ser um pouco diferente. Aí fazer essas só fazer essas ponderações, ah, epistemologia aqui na filosofia clínica, mais ou menos assim, não é tanto como, só para a gente poder se situar melhor, assim, geralmente, como tem uma relação muito maior da psicanálise com a filosofia, muitos psicanalistas, às vezes, eles têm alguns problemas porque eles querem colocar os termos da psicanálise para nós, filósofos, e às vezes a gente se perde, porque a gente não entende o que eles estão falando, porque eles falam em pulsão e como se fosse uma coisa que já fosse natural para nós, a gente não entende o que quer dizer por pulsão, eu acho que mais ou menos assim, tipo, ah, epistemologia, eu sou muito epistemológico, quando eu falo epistemológico, eu pensei, a primeira coisa que eu pensei, eu achei que ele é meio analítico, não é epistemológico, como é que alguém é muito ou pouco epistemológico, já sabe, que bicho é isso que ele está falando, porque para mim, epistemologia é outra coisa, entendeu? Talvez fazer essas encaixes, assim, para a gente poder ter um acordo semântico, assim, conseguir se entender, às vezes, não é? Aí no desenrolar, eu consegui entender o que ela, mais ou menos, o que ela, o que tu quis dizer, não é? Aliás, o que a Dioné quis dizer sobre a tua exposição. E eu acho que isso vai facilitar bastante essa conjugação entre a filosofia acadêmica e a filosofia clínica, entendeu? É uma sugestão. E segundo, eu estou muito curioso pela questão da fenomenologia epitética, isso aí, só acabou não falando e eu, porra, estava louco para saber o que era. É isso aí. Bom, pessoal, então, agora vamos para a última parte do coloquio, que é uma mesa redonda. Acho que cada um vai falar um pouco do seu livro, não sei, nem sei, nós não combinamos sobre isso. E aí depois, as pessoas que quiserem adquirir, a gente vai estar aqui para fazer autógrafos dos livros. Podemos fazer isso agora? Então, vamos lá. Muito obrigado.